Fala pessoal, aqui é a Lucas Oi Marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas, galera E hoje nós vamos para um novo unboxing, como vocês podem ver pelo título lindo e maravilhoso Que chegou o novo unboxing para nós O que a gente tem que descobrir hoje? A Cidinha vai ter uma síncope ou não? Será que eu vou ter um infarto? Será que eu vou ter um infarto, um troço de novo? Não, não sei, vamos descobrir Mas galera, antes de começar aqui o unboxing, é claro, dois recadinhos, tá? O padrão de sempre, padrão, padrão de sempre Vai deixando seu like aí, lindo, maravilhoso Vai deixando seu joinha, que ajuda muito, seu comentário E claro, vai conferindo a descrição também para saber mais sobre a Nerd ao Cubo, tá? O segundo recadinho galera, é que, é que Eu vou aproveitar aqui o vlogzinho para falar Eu estou um pouco melhor da minha dor já, tá bom gente? Eu ainda não passei no médico, o médico é dia 5, tá? Semana agora, eu ainda não passei, mas eu estou um pouco melhor Ontem eu não tive nenhum surto de dor, ela doeu bem fraquinho ao longo do dia E hoje eu ainda não tive surto também, ela está bem fraquinha Vamos torcer para que tudo melhor, tudo é bom, né? Vamos, vamos torcer Vamos torcer Mas, vamos ao que importa galera, vamos para o unboxing Merda, o Cubo desse mês Olha a caixinha que penetreia Eu gosto de vir em farto falar da cor da caixinha Ai meu Deus, já vai começar A caixinha é muito bonitinha galera E o tema desse mês aqui, vamos ver o que é Nostalgia Eita, vai pegar nas infâncias Vai pegar nas infâncias aqui, ó Nostalgia O, 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 Nostalgia à prova Castanhari Castanhari à prova Tem uma nostalgia muito bonitinha aqui Nós temos a revistinha que vai falar de alguns temas Vamos ver Vai falar dos lançamentos, né? Os lançamentos que nós vamos ter, que ele sempre fala Casto Fantasmas, Power Rangers, X-Men Evolution Tem aqui uma matéria muito legal galera Nostalgia de produtos nostálgicos dos anos 80, 90 e 2000 Os lançamentos aqui, o que são os lançamentos? É, é o lançamento, é Gust in the Shell Ah, é o Gust in the Shell Cidade Perdida Guardiões da Galáxia Vol. 2 Muito legal Entre outras coisas, alguma série de jogos Galera Vocês não devem lembrar disso aqui Mas quem que lembra de Cubo Mágico? Eu Pega a vareta Tomando em Ação, Super Trunfo, Banco Imobiliário Anos 80, anos 90, bichinhos da Parmalat Como assim? O Frutili? Frutili, ainda existe até hoje Mas é a melhor sorvete que existe Muito bom E anos 2000, Pokémon do Guaraná, Eletronique, Estásio, Amoeba 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 Anos modernos Enfim, essas coisas Vai ter uma matéria sobre videogames também Bem legal Mas vamos lá pro primeiro item então galera Dinha Oi Galera Gente, é o Yoshi Aqui, faca o Yoshi Não faca dele aí Faca o Yoshi Aqui, é o Yoshi Isso, o Yoshi Olha isso, gente Que sensacional esse Yoshi, mano Que bonitinho, cara Mano, que incrível É uma cabeça gigantesca Uma jaca de Yoshi É a melhor jaca que existe É a melhor jaca que existe, cara É uma jaca de Yoshi Mas é, é meio perturbador Por quê? É só a cabeça É só a jaca, é verdade Decapitaram o Yoshi, cara Mas é bonitinho, lindo Mas ele é lindo Vamos então para o segundo item aqui Eu vou te amar agora sempre Vamos aqui pro broche Gente É quem eu vi? É, é, é É ele mesmo aqui Do Vingador Brochezinho do Vingador, galera Gente, que... Pera aí É, é que... É, deu pra ver Deu pra ver Próximo item É uma meia Que calça dos tamanhos 35 ou 39 Ai, isso é frio É, porque meu pezão é 41 Né? Agora tu cristo É meia de quem? Meia de quem? Vamos ver Eu gostei da caixinha Mostra a caixinha Mostra a galera Eu achei muito bonita, galera Olha a caixinha É tipo um baúzinho É tipo um baúzinho Meio da crista Pera aí É o que eu tô pensando que é Que eu saiba que a crista é do Zelda Exatamente Exatamente, exatamente, exatamente É uma meia É uma meia Da crista mesmo Gente, olha isso Que sensacional Pra vocês acharem ver Pera aí, pera aí Gente, olha isso Que sensacional Essa meia, rapaziada Mano, incrível Incrível, incrível, incrível Vai ficar pra você, chulesenta Eu acho Porque não deve servir Eu vou experimentar depois Tá bom Não quero nem saber Se não servir Fica pra chulesenta A do Harry Potter já é minha É verdade Nossa, é muito chulesenta Eu uso em casa lá no inverninho Vem, vem Ó o Taninho, o Taninho É o Taninho, o Taninho Vamos pro próximo item então, galera Temos aqui, então Ai, eu não O que você tá fazendo, meu amor? Eu tava Tava tentando parar a cabeça Sério mesmo? É o chapéuzinho Não, não É Temos aqui então, galera O número 1 Edição de colecionador Do herói Nerd Os Cavaleiros do Zodíaco Todos os segredos Do desenho mais quente da TV Olha isso daqui, galera Vai falar aí Que vai ter Três da temporada Do Lost Canvas Fala Não, isso aqui é nostálgico Isso aqui é antigo Ele é bem antigo Da época que passava o Cavaleiros Mas é sério que vai ter Três da temporada Do Lost Canvas Não, não é mentira Poxa, você não faz isso com a pessoa não As pessoas Gente, olha que sensacional Ontem teve vídeo da mentira, né? Falaram isso, Lucas Nossa, isso é sacanagem Não, isso é maldade Eu falei no Twitter Isso daí é Isso não se faz, gente E aqui, galera Olha que bonitinho também Um caderninho Em forma de Game Boy Aqui, ó Muito bonitinho De linha, né? Caderninho de linha Não dá pra ver as linhas Mas de linha Caderninho de linha Não é branco Caderninho de linha Vocês acreditam na gente Muito bonitinho Do Nerd ao Cubo Vamos agora então Para o último item A grandiosa camiseta Vamos ver É tamanho gigante Mano, que da hora Mano, que da hora Que da hora Que da hora Olha essa camiseta, galera Olha que da hora Mano, muito da hora Quem que tem aqui? Parece o Jaspion Quem que é? Quem mais? Tô vendo a revista aqui Porque eu não tô enxergando O que mais nós temos aqui Além do Jaspion? Os Metal Heroes Metal Heroes Nós temos o Ultraman Aqui também Temos o Jaspion Temos o Ultraman E deve ter mais alguém ali Que eu não tô reconhecendo Quem é É algum Power Rangers? Amava Ainda amo na verdade Ultraman Ultraseven Os Ultra da vida Isso aí eu não assistia É bem antigo Meu pai amava muito Pra você ter uma noção Mas eu gosto também Bastante Eu sou permanenta Esses desenhos japonês Não é desenho na verdade É live action Essas camisetas Da Nerd ao Cubo Gente no céu Porque você sabia Que Power Rangers Na verdade Ele surgiu como uma série japonesa Que era Guardiões Alguma coisa assim Ultra não sei o que Lá das quantas Eles usavam aquelas roupinhas Daí depois americanizaram E virou os Power Rangers Mas é inspirada Na série japonesa Os japoneses adoram Essas sériesinhas Tipo Ultraman Assim que o cara Se vesse Power Rangers Mas enfim Galera Esse aqui foi o unboxing Desse mês Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês já sabem Da Barbathias Deixa aquele like Gente olha esse Yoshi Decapitado Olha esse Yoshi lindo Ele merece muito like Porque ele é muito lindo Galera Ai que nosso filho É que lindo Então é isso galera Se vocês gostaram galera Deixa aquele like aí embaixo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau galera Um grande beijo E fui Tchau